de nosso alcançamento. Coopera com os membros da Task Force X ou eu ganhei o lixo conectado com aquele colar. Tem que chamar mais? Parece que tem mais agora. Ah, eu vou sair. Nossa, tem muito mais agora. Tem muito mais agora. Nossa, eu vou sair. Vou chamar o pessoal da liga. Um, dois, três, cinco, seis. Ah, não! Dei sete! Ah, não acredito! Não, vamos chamar o Body Reach, vamos chamar o Flex, hein? Mas é sacanagem. Agora tá até mal. Nossa, eu queria os dois Ardlight aqui, mano. E agora? Voltem, voltem! Vamo ficar aqui. Por que que eu boto? Versus, é? Acho que é. sensação do que tem os burritos da sua espécie? Não, não! Eu vou ficar picando e viando com os diners para a esperança! Ai, eu me aperta o que eu não vou! Vou ficar picando e viando de novo. Não sai! Eu não tenho nada de um... Eu nem tenho nada... Eu não tenho nada! Eu vou pegar ele Aff... Quater, beleza Vou morrer Volta, volta Marco Ah, ele está bem Ele está com um buff ali na cabeça Vamos voltar agora Foco Foca na beleza Ele está sozinho ali na terra Ah Uooooooow Não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Eu tava tentando matar a beleza. Bloqueia, bloqueia. Gente! Não! Viva! Não! Vamo! Não é possível. Viva da puta! Só focar nesse filme aqui que ele é munichinhozinho. Ficando que é da hora. Eles vão ganhar agora. Não tem como. Ah! Quase matei o cara. Eu matei hein. Isso. Girar isso. Continua assim. Calma aí, Marcos. Tome cola aí. Aguenta isso aí. Nossa, foca nessa ego aqui. Peguei buff de... Fica na beleza. Fica na beleza. Fica na beleza. Ai como é bom ficar com buff. Fica na beleza. Fica na beleza. Fica na beleza. Estáiman a beleza. Fica na beleza. Fica na beleza. Tome a beleza. E a G.C. UAH! Já acabou de estar vendo. Não tem jeito aí. Tô matando o Exo. Ah, porra. Tô matando o cara que tá com o buff. Ah, morri. Se essa descer, ele é rei e já tá com o buff. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Se girar e vai lá só pra morir Se girar, olhou pra cara do visto, tomou um combo e deitou Nossa, olha! Eles estão tudo aqui, olha! Ta mãe marcou! Jirai, quebra a defesa desse cara aqui! Morri! Nossa, morri! Nossa, morri! Nossa, vamos falar pra ela, oito contra oito! Nossa, morri! Nossa, morri! Nossa, morri! Nossa, morri! Valeu, meu Deus! Mata a beleza! VACA! Olha, eu to levitando! Olha, tem um filho da puta ali! Girar é aquilo e beleza latina! Difícil, tipo! É o que... Estúpera! Ela deve tá assim, eu to com dreadful blast! Socorro! Nossa, vai acabar já já! Cagando! Cague, rio! Cague aí, velho! Cague aí, velho! Cague aí, velho! Nossa! Quem é que tá aí? Eu mato esse êxodo! Tô com ódio dele! Cague aí, velho! Ah! Nground! Eu não sei o que é que eu tô morrendo. Ai! Ah, morri. Batei. Nossa, eu tava sem buff, né? Fiquei em top, por quê?